Atenção! Stroke around! Dois e três corpos de vantagem para Monte Cristo, passando para segundo. Terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 500 metros do vencedor deste terceiro páreo. Stroke around! De arminho dourado, tem um corpo e um de luz de vantagem para Monte Cristo, que vai ao seu encalço. A terceira posição pertence ao quadro vivo. Altura dos últimos 300, dominou a carreira, o Monte Cristo saiu tirando. Dois e três corpos de vantagem para stroke around em segundo e terceiro começa a evoluir lá por dentro o quadro vivo. Aqui aberto ganha um terreno Monte Cristo e Orgolo. Na ponta firme e face Monte Cristo, dois e três corpos para stroke around na dupla cruz do final. Terceira posição para quadro vivo, depois anti-veneno, orgulho, jambo belo, gangster, lost bullet e dia sonhado. Quem atropelava aberto aqui era o anti-veneno, é óbvio, o Monte Cristo não podia estar na frente e em quarto ao mesmo tempo. Aí está passando na primeira colocação Monte Cristo, corrido com calma pelo José Souza, ele que obtém sua primeira vitória no hipódromo do cristal. Muito fácil vitória. Segunda colocação para o ligeiro stroke around, número 7. Mostrou muita velocidade, acabou superado apenas pelo Monte Cristo. Terceiro posto, quadro vivo, meia dúzia. Em quarto, anti-veneno, cinco completões.